Artrite ou artrose nas falanges distal, é uma patologia degenerativa que afeta principalmente as articulações dos dedos, onde temos a base do polegar, e as falanges distais, final dos dedos, e proximais dos dedos. É caracterizada por provocar um desgaste da cartilagem presente entre os ossos, podendo levar à deformação dos dedos e à formação de protuberâncias ósseas conhecidas como nódulos de Heberden, presente na articulação do final dos dedos, e de Bolchard. Presente na articulação do meio dos dedos. Esse desgaste da articulação, que pode ocorrer nas duas mãos simultaneamente, provoca um quadro de dor, e pode levar a uma perda de função, afetando a realização de atividades cotidianas e laborais. Várias causas podem levar à artrose nas mãos. Dentre elas, temos doenças inflamatórias como artrite reumatoide e lúpus eritematoso. Fatores como hereditariedade genética, sexo e idade também podem predispor à artrose, que atinge principalmente as mulheres e indivíduos acima dos 50 anos. Traumas e atividades laborais que exigem das articulações dos dedos por longos períodos, como ocorre por exemplo com os carpinteiros. Também podem levar ao desenvolvimento de artrose nas mãos. Pode afetar homens e mulheres, principalmente acima dos 40 anos, em decorrência de desgaste natural da cartilagem. As mulheres que já passaram pela menopausa apresentam uma maior predisposição a apresentarem a doença. Indivíduos que exerceram trabalhos onde há uma utilização das articulações das mãos por muito tempo como pedreiros. Carpinteiros e donas de casa também podem desenvolver a artrose. Os principais sintomas apresentados são as dores nos dedos e nas mãos, principalmente no dorso, que podem piorar com a movimentação. No início da doença a dor pode ocorrer em um único período, sendo mais intensa ao acordar. Com a progressão da doença essa dor pode se estender por todo o dia. Os indivíduos também podem apresentar inchaço, e nos casos mais avançados rigidez articular, o que leva a uma dificuldade em realizar alguns movimentos realizados no dia. A. Dia como escrever e pegar objetos. Nos casos mais avançados podem apresentar formigamento, e também deformidades, como os nódulos de Heberden e Bolchard. O diagnóstico deve ser realizado por um médico ortopedista especialista em mãos, e deve ser feito com base no histórico do paciente, além do exame físico. O médico deve obter informações como queixa de dor, tipo e duração da dor, além de avaliar se há casos de artrose em familiares próximos. Durante o exame físico devem ser observadas a presença de nódulos articulares, deformações, além de se realizar manobras para avaliação de movimentos, que ficam afetados em decorrência da doença, principalmente o movimento em pinça, que é realizado para pegar objetos. Para se obter um diagnóstico mais preciso, o médico pode solicitar exames de imagem como o raio-x. Os exames de imagem também são importantes para auxiliarem no diagnóstico, pois outras doenças como as tendinites, síndrome de Dikervan e artrite reumatoide podem apresentar sintomas semelhantes. O tratamento tem como principais finalidades aliviar o quadro de dor e restabelecer a função das articulações. Para isso deve-se realizar um tratamento conservador, que consiste na administração de anti-inflamatórios e analgésicos para melhora da dor. É indicado também a realização de compressas de gelo de 3 a 4 vezes ao dia. Além disso, o médico pode indicar a utilização de órteses no punho, talas que promovem a imobilização. O paciente deve realizar sessões de fisioterapia para melhora do quadro de dor e da inflamação. Em alguns casos o médico pode realizar o procedimento de infiltração articular, com corticoide para diminuição da dor. Como a artrose das mãos é uma doença de caráter progressivo, o tratamento cirúrgico pode ser indicado nos casos onde não houve melhora do quadro com o tratamento conservador, onde o paciente ainda sente dor e apresenta limitações de movimentação mais sérias. No período pós-operatório o paciente deve manter a imobilização da mão por 3 semanas. A partir da terceira semana, deve ser iniciado o tratamento de reabilitação através de fisioterapia, que tem como finalidade a recuperação dos movimentos. O paciente poderá realizar suas atividades normais após um período médio de 3 meses. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar, porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.